A menina da bolinha vai, eita, joga, 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 iiii, bota no dedo, e as minhas da bolinha, vai, 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 joga, 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 eita, botou, aí, joga, a menina da bolinha, joga, eita, vai pegar, pega, 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 eita, cadê a bolinha? É, não quer mais a bolinha, agora é o, iiii, joga, 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 eita, a menina da bolinha, iiii, pega, 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 pegou, e as minhas da bolinha, iiii, a menina da bolinha, iiii, a menina da bolinha, iiii,